Seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville, olha já que eu estou no paraíso das bromélias, cara, você já se imaginou estar dentro de um terrário de bromélias? Só faltou aquele sapinho venenoso, né? Não tem deles aqui, não? Não, não tem, mas tem de outros. Muito bom. Esse aqui é o Hélio, ele é o proprietário desse bromeliário aqui, como é o nome do bromeliário, Hélio? É, Cultiflora Bromélias. Cultiflora Bromélias, ele falou que ele tem mais de mil espécies de bromélias diferentes, não é isso, Hélio? Isso. Conta um pouquinho pra gente do bromeliário aqui, como é que funciona? Então, eu sou biólogo, né, de formação e eu trabalho nessa parte de produção, começando desde novo, né, e fazendo essa multiplicação basicamente por divisão da planta. E eu tenho aqui plantas que eu atendo ao público paisagista, tenho plantas que eu faço remessa pela transportadora, né, que eu trabalho com o site e faço também, dou aula, treinamento, das exposições. Você dá um rio botânico, né? Sim. Ah, é o Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. O curso de bromelias lá do Jardim Botânico do Rio. Pô, foi maneiro. Você, hoje, essas bromelias aqui, você estava falando que tem espécies nativas daqui da Mata Atlântica, ou do Brasil, e tem espécies de fora e também tem os híbridos, né? Isso. A gente estava falando desse pedacinho aqui. É, por exemplo, essas plantas são híbridos que vieram do Havaí, são plantas cruzamentos feitas pelo homem, né, basicamente plantas nativas que foram cruzadas em busca de textura, tamanho, cores diferenciadas, né? Ai, sabe um negócio muito maneiro de bromélia que eu queria que você, que é o especialista de verdade em bromélia, explicasse? A bromélia contribui para dengue? Não. Isso já caiu por terra, tá? Isso foi feito uma pesquisa no Jardim Botânico e Fiocruz, e lá, nessa pesquisa, com mais de 5 mil bromélias, foi comprovado que ela não é o criadouro, não é, assim, favorável à criação do Hélio de Egipte. Por quê? Existe uma cauda orgânica que acontece dentro dela, né, que regula até quem ela quer que esteja lá no seu conteúdo, no seu interior. Então, você vê água, você não pode associar água, apesar de límpida, você olhar, achar água limpa e associar o mosquito, não existe essa possibilidade, tá? Isso já caiu por terra, graças a Deus, e aí a coisa começou novamente, os colecionadores a comprar, pessoas que gostam de plantas, e aí já está desmistificado isso, já está esclarecido, né? Então, aquele pessoal que tinha medo de comprar bromélia, porque achava que ia ter mosquito da dengue, já não precisa mais se preocupar com isso, pode voltar a comprar as bromélias, que não tem risco nenhum. Com certeza, eu sou biólogo, eu assino audos técnicos para os prédios, que eu tenho uma empresa de jardinagem, presta serviço, eu assino audos e, com certeza, não tive nenhum problema nenhum. Eu nunca tive dengue, minha família não teve dengue, e em casa eu tenho muitas bromélias. Eu imagino que você tem um monte de bromélia em casa, é isso que eu ia falar. Meu jardim é básico, é bromélia, né? Mas é isso, é bastante bacana conviver com essa. E isso é legal, porque muita gente jogou fora as bromélias na época. Sim, é a falta da informação, né? Sem uma pessoa para defender, sem a mídia favorável, né? Tudo contra, e aí a coisa não deu certo. Eu fui produtor naquela época que aconteceu isso, tive que parar, migrar minha empresa para a jardinagem, mudar todo o meu esquema de vida. Baixou a quantidade de vendas, essas coisas? Baixou não, caiu para zero. Caraca! É, a desinformação foi assim, foi terrível para quem produzia, né? E então eu fui para a área de jardinagem, trabalho com jardinagem, assessorias e tal, e a coisa de uns 10 anos eu voltei novamente a produzir, e estamos aí com mais de 15 mil bromélias em cultivo. Aqui no teu bromeliário, qual seria a bromélia que você acha que é o teu xodó, assim? É a espécie de bromélia que você cria com aquele maior carinho de todos, assim? É difícil. É? Não tem nenhuma assim que é mais para escolher, não? Ah, não tem. Não tem. Eu tenho um grupo delas, né? Qual é o grupo delas? É, o gênero, porque bromélia é como toda planta, né? Você tem a família bromeliácea, o gênero, né? Os gêneros, e dentro dos gêneros, as espécies. O gênero tilância, que eu vou mostrar a vocês, é um gênero bastante interessante pela forma de vida, pela forma que ela sobrevive, se alimenta, né? As pessoas ficam pensando assim, mas de que ela vive? Está nesse toquinho e tal? Ela vive de quê? De nada? Não, ela vive de tudo. É uma planta que faz fotossíntese, capta água, capta nutrientes da atmosfera, ela é conhecida como air plants. Então as tilânteses são fascinantes. Mas aí, é fascinante aqui, é fascinante aí. Pô, mas eu acho que é a tilântese, porque foi a primeira que você me mostrou. Sim, sim. Quando eu entrei aqui, a primeira bromélia é que ele mostrou assim, olha essa tilântese aqui, ele pegou uma diferente, Antônia falou, olha pra ela aqui, já tinha um carinho. Vamos lá ver ela, então? Vamos ver? Vamos lá. Não para de filmar, não. Continua filmando, porque o caminho aqui já é maravilhoso. Ó, vocês vão cair e vão estragar tudo. Vamos lá também. Olha, que legal. O que você está junto? Isso é pra capturar insetos. Aqui, Mariana. Insetos que poderiam estar... Poderiam estar ficando, né? Olha que legal, cara. É uma parada... Na minha produção, eu não uso inseticida como agrotóxico. Então, quando eu tenho algum problema, eu uso inseticida natural. Legal. E faço a captura dos insetos para evitar que eles... Isso aqui fica cheio de insetos? Fica cheio de insetos, e depois ele vai, troca e bota um novo. Bota um novo. Tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Agora, para a galera que gosta de criar cobra aqui também, que no canal tem muita gente que gosta de criar cobra, vocês têm que ver os troncos que ele tem aqui, que ele não vende de jeito nenhum, não dá, não faz nada. Olha só. Vídeo da casa, olha. Foca nas tilânteses e nos troncos. Olha só. E ela é perfumada. Não vai dar para ver no vídeo, óbvio, mas ela é perfumada. Todas essas são tilânteses? Todas essas são tilânteses. Essa aqui é o meu xodazão, é uma tilântese elerziana. É o tronco, é o tronco. É. É uma planta da América Central. Ela parece que ela é veludada, né? É. Essa aparência de veludo são os tricomas foliares. Essa, por essa estrutura, ela capta a umidade e os nutrientes. Que legal. Ela fica, por ela não ser um copo, onde cai matéria orgânica e decompõe para ela se alimentar também na natureza, ela tem essa estrutura, como se fosse uma esponja, tá? Ela capta tudo que bate sobre ela. Ela aumenta a superfície dela de contato com os tricomas, que são esses pelinhos, né? E ela consegue absorver a água. A água, a umidade atmosférica, né? É uma planta que vive com pouca... A tilântese é aquelazinha que a gente vê normalmente aqui no Brasil, no Rio, nascendo no fio. Isso, isso aí. Aqui, olha. Isso aqui, por exemplo, é uma tilântese funquiana. Também é da América Central. Ela não precisa estar em substrato nenhum. Não. Você vê que ela está apoiada na bancada. Aí vem aquela pergunta tradicional. Ela vive de quê? Hum, boa. Vive de tudo. Tudo que uma planta vive. Luz solar, a umidade. A umidade, a água que ela bate sobre ela. Sabe onde é que eu já vi uma bromélia parecida com essa nascendo? Lá na Barra da Tijuca, naqueles costões rochosos. É, mas não é essa aqui, ó. Eu acho que é mais parecida com essa aí mesmo. É, não é essa. Essa daqui é da onde, essa? Essa é da América Central. América Central também. É, não temos no Brasil, não. Essa aqui já é uma variação dela. Essa aqui eu via muito nas árvores também, ó. Sim, essa tem. Essa é a Ticholepis. E também é uma atilância? É, é uma atilância. Ah, que legal. Então isso aqui é... Eu vou passando na rua, tá no chão, o vento jogou, eu fico com pena, aí vou catando, vem pra cá. E elas têm a variação de tamanho bem grande, né? Pode ser uma atilância bem pequenininha ou essa aqui talvez seja a maior que tem dela. É, a próxima, né? É, essa, tá vendo aquela floração vermelha lá, ó. Ó, tá lá. Ó, voltamos agora pra falar da parte do semeio das bromélias e como é que o hélio faz a reprodução. Hélio, por favor. Então, a bromélia, é como toda a planta, ela dá flor, né? E é a partir da flor que são geradas sementes. Com a semente a gente faz o semeio em ambiente aberto, não precisa ser igual a orquídea que é em laboratório, e umas bandejinhas furadas. E quando você coloca as sementes, obviamente, germinam e germinam muito bem. O que você usa de substrato pra ser? Então, eu uso pó do coco, pó da fibra do coco como substrato. Pode ser misturado também com casquinha de pinos triturada. E desse processo de germinação a gente faz os repites, que é a divisão dela em potes um pouco maiores, distribuindo melhor as mudas, né? Pra dar mais espaço. Pra dar mais espaço pra elas poderem crescer. Ah, aqui já tem um coletivo já feito a distribuição. E, obviamente, crescerão. Sendo bem cuidadas, com a luz correta, elas vão crescer. E, aí, daqui a gente passa pros individuais. São esses. É. Você usa algum produto pra estimular o crescimento dela no substrato? Ou você deixa o substrato meio... Não, existe um adubo, né? Um adubo de liberação controlada. Umas bolinhas. Uhum. Que tem no... Essas bolinhas vão dissolvendo e vão... A planta vai assimilando esse adubo. Daqui, você vai mudando pro vaso. E, basicamente, o vaso dela é o vaso que mecanicamente suporta a planta. Normalmente, é um vaso desproporcional pra menos. Quando você olha o conjunto, você vê a bromeli, não o vaso. Ah, legal. Você chama a atenção da bromeli, não do vaso. Isso é legal. Quando a pessoa planta no vaso demais realmente grande, fica desproporcional, fica feio, né? E fica um excesso de umidade pra planta, né? Então, essa questão do substrato em que plantar e a questão do tamanho do vaso é fundamental pro crescimento da planta. E, já, a dica de paisagista com biólogo, né? O paisagista vai falar pra você focar em alguma coisa, ou você dar o foco pra bromeli ou dar pro base. É, é. E a do biólogo é naquela relação que se ela vai crescer mais ou menos. Exatamente. E também não há necessidade de espaço muito grande, porque você imagina que a maioria delas são epífricas, vivem nas árvores. E aí, fixada nas árvores, você vê a quantidade de substrato que ela tem é mínima, né? Pô, isso eu acho um dos conceitos de mais valor, né? Você observar a planta pra você entender qual é o ambiente que ela vive, como é que ela cresce, qual é a estrutura dela, pra você poder fazer ela crescer de uma forma natural e boa. Isso. Se ela nasce num lugar de deserto, se você botar muita água, você vai afogar ela. Sim, a questão da luz. A questão da luz também do ambiente, né? É, você pode ver, dá uma olhada só que tem diferenças de tela de proteção, né? Então, dependendo da espécie, você tem mais luz, menos luz. Então, agregado ao substrato e ao tamanho do vaso, tem também a questão da luz, né? Da luminosidade que ela precisa. Muito maneiro, Hélio. Pessoal, se você por acaso não tá inscrito até agora no canal aqui, eu não sei o que que tá acontecendo, escreve no canal, ativa o sininho e dá o seu like aqui no vídeo. E tem outra coisa também, se você quiser saber mais sobre bromelias com relação ao dia-a-dia, como é que funciona o bromeliário aqui do Hélio. Hélio, onde é que a gente encontra você? Então, eu tenho o Instagram, é Cultiflora Bromel. Vou botar aqui embaixo, pode achar. E tem a minha loja virtual, que é a Cultiflora, www.cultiflora.com.br. Lá você vê bastante coisa bonita disponível pra quem quiser. Pode comprar de bromelias todos, chega e pega no Brasil todo? Sim, bromelias, substrato, Brasil todo. Emprega no Brasil todo, que beleza. Compra de casa e chega em casa? Exatamente. Aí, perfeito, tem a coisa melhor. Substrato, vaso, bromelias. Tronco? Tronco não. O tronco não mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter recebido a gente nessa aula sobre bromelias. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado.